Coisa linda É mais que uma ideia louca Feite ao alcance da boca Eu nem posso acreditar Coisa linda Minha humanidade cresce Quando o mundo te oferece E enfim te das, tens lugar Promessa de felicidade Festa da vontade Nítido farol Sinal Novo sol Dança no ar Pluma dela Pedalar Coisa linda Coisa linda Tá na medida Perná Júlia Quando you passe A CIDADE NO BRASIL 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 Uma alegria pra sempre A CIDADE NO BRASIL